É nessa coisa, meio fantástica, anos 80, meio psicodélica, que eu digo que estou de cozinha nova! Estou de cozinha nova? A gente combinou! Estamos de cozinha nova, mas não para o meu canal. Calma, não abandonei a minha casa, não abandonei a minha cozinha. Porque estou no projeto novo para o Inhac e o GNT. Olha o bananeiro. Eu trago bananas para vender. A novidade é o seguinte, assumimos o Inhac, que é o canal do YouTube do GNT, da parte de culinária. Então assistam, cara, se inscrevam no Inhac. Toda semana vai ter vídeo meu lá, todas as quartas e terças-feiras, dependendo aí da semana. Queria muito agradecer a galera da Soul Kitchen, essa cozinha é deles. Posso vir para cá? Já desfocou. Dá para vir para cá correr. Tem uma academia aqui, olha só. Olha aqui, dá para dormir. Dá para fazer tudo, cara. É enorme. E obrigado também, galera do GNT, pela confiança. Mas aqui é o meu canal. Quando eu comecei esse canal, uma das primeiras receitas que eu fiz foi um misto quente no ferro de passar roupa. Porque não tinha fogão. Então eu vou fazer uma releitura, só que agora com pão bom, cozinha boa, fogo. Porra a toquinha, porque eu ainda estou me adaptando com esse cabelo. A primeira pimpada deste misto quente é o pão. De fermentação natural, uma galera perguntou sobre ele. Hoje em dia em São Paulo, pelo menos, se encontra em diversos lugares, tem até gente vendendo pelo Instagram. Deem uma pesquisada aí que tem várias opções. Primeiro, vamos cortar um pedaço dele. Ó, lindão. Tenho duas fatias desse pãozão lindo. Agora temos fogo, ó. Quem é dessa época da cozinha sem fogão no canal? Comenta aqui. Ó, ó, ó que coisa linda. Uau. Tem um fogãozão ali. Só que a gente vai usar ele mais nos programas do GNT, que também estaremos na TV, hein. Olha só, cara. Quem diria? Tão chique, hein? Cara, Ribas, vem aqui. Eu vou te expor. Você está com a mesma camisa do Ix, né? Olha que cara, vai. Olha que cara cupião. Esse aqui é o Rafael Ribas, quem vocês disseram que amava. Muito responsável por a gente ter chego até aqui. Obviamente que, claro, com a equipe toda que está aqui atrás. Todo mundo sabe quem é quem. Se... Não, minha mão. Tchau, vai embora. Todo mundo fez parte disso tudo pra gente chegar até esse momento. Todo mundo, muito obrigado. Primeiro passo, mostarda. Passar nesse pãozão aqui, ó. Pode passar nas duas bandas. Se você não é fã de mostarda, dá uma chance pra ela. Confia em mim. Porque isso aqui vai dar uma bela caramelizada aqui, ó. Pois não mexe. Vamos deixar ele aqui dando uma tostada. E quando ele caramelizar, ele vai sair facinho e formar uma casquinha. Mara. Vem aqui, ó. Raspe, hein? Vau. Olha esse caramelização aqui, ó. Isso aqui que é paleta de cores, hein, amigos? Um outro up que a gente vai dar no misto quente é o queijo. Aqui a gente vai usar gruyere. Delícia, mais adocicada. Parmesão e cheddar inglês, tá? Não é aquele cheddar de pacotinho de plástico, não. Isso aqui é um belo de um cheddar. Mohamed, você tá muito gourmet, tá não sei o que, tô mesmo. Isso aqui é festa, vamos comemorar mesmo. E eu ralo por quê? Porque ajuda a derreter mais fácil isso tudo, hein. E vai bastante queijo mesmo, tá? Quer usar mussarela, queijo prato? Óbvio que você pode. Pra finalizar, só um pouquinho de parmesão. Só pra dar um salgadinho a mais. Vamos agora para a parte do presunto. Não vou usar presunto cozido, vou usar presunto espanhol, serrano. Cara, isso aqui é presunto, sei lá, bom. Isso aqui é muito bom. Sem miséria. Venho aqui e fecho. Manteiga. Pega no slow. Então, a manteiga derreteu, você viu que ela tá, ó, toda no fundo. Pega um tomilho, já que tem abundância aqui. Já joga aqui também. Venho com o meu sanduba e põe. E deixa esse amigão aqui. Cara, é legal você pegar uma outra panela ou uma frigideira aí, ó. Faz um pezinho, ó. Pronto. Fogo médio. Médio pra baixo. Com calma pra não queimar. Quais as receitas que vocês querem que eu faça lá no Inhac? Já aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Se inscreve no Inhac. Eu sei que eu já falei, mas vou falar de novo. E é isso. E se eu não falei pra se inscrever no Inhac, se inscreve mesmo assim. Vamos virar. Tirou. Torcer pra que não tenha queimado. Hoje eu tô num arraso. Virou. Mais um quadrado de manteiga. Isso aqui não é pra quem tá de dieta, não. Jogo ele pra baixo. Pra manteiga entrar bem no pão, ó. Ó. Eu juro por eles, eu sinto um tesão quando eu escuto isso aqui. Agora vem um negócio que eu vou testar e eu não quero nem saber. Tô inovando agora. Pega o queijo e joga aqui assim, ó. Ó. Envolve. Rala queijo. Em cima, embaixo. Rala e reza pra dar certo isso aqui que eu tô fazendo. E aí, o que tá acontecendo aqui agora? Esse queijo tá começando a dar uma caramelizada, uma dourada. Tá vendo isso aqui? É bem isso aqui que eu queria, ó. O queijo derreteu, ó. Você viu? Ele criou uma tuíli. Você vem aqui. Caguei. Deu certo e não deu. Porque era pra talvez isso aqui envolver e ficar uma coisa muito bonita assim, ó. Não sei. Mas temos. Temos o nosso queijo. Olha só. E eu não vou refazer. Olha esse queijo. É isso que tem que ter no misto quente. Queijo derretido, maravilhoso, recheio. E essa crosta de queijo que foi feita para essa fatia de pão. Essa daqui, linda, maravilhosa, foi feita para essa. Venha. 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 Então é isso. Vivemos agora um novo momento. Mas sem esquecer dos antigos momentos. Tá aqui a prova. Continue me acompanhando aqui no canal. Acompanhe toda essa nossa série Jornada pelo GNT. E até a próxima receita. Lá na minha cozinha. De casa. E até a próxima receita.